Olá, o Guia PMBOK é um conjunto de boas práticas em gerenciamento de projetos, lançado pelo PMI no ano de 1996, na sua primeira edição. Depois disso, teve uma reedição em 2000, outra em 2004, outra em 2008, 2013 e finalmente agora, em 2017, chegamos à sexta edição deste guia. Na sua estrutura, a sexta edição manteve os mesmos números de capítulos em relação à quinta edição, divididos em duas grandes partes. Na primeira parte, nós temos três capítulos e a segunda parte com dez capítulos dedicados às áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos. Olhando para a primeira parte do Guia PMBOK nessa sexta edição, a grande diferença está no terceiro capítulo, dedicado ao papel do gerente de projetos, onde é tratado com mais enfoque as necessidades de habilidades gerenciais, mas também habilidades interpessoais, como resolução de conflitos, negociações, liderança, comunicação. É um grande chamado à influência do GP, do gerente de projetos, no dia a dia dos projetos. Na segunda parte do Guia PMBOK sexta edição, duas áreas de conhecimento tiveram seu nome alterado. A área de gerenciamento do tempo agora é a área de gerenciamento do cronograma e a área de gerenciamento de recursos humanos passou a se chamar, então, a área de gerenciamento dos recursos, simplesmente. Em relação aos processos, a área de integração ganhou um novo processo, um processo do grupo de processos de execução, gerenciar o conhecimento do projeto, processo novo na área. A área de escopo permaneceu igual à da quinta edição. Na área de gerenciamento do cronograma, o primeiro processo, que antes era planejar o gerenciamento do tempo, agora passa a se chamar planejar o gerenciamento do cronograma. Além disso, o processo estimar os recursos das atividades saiu desta área de conhecimento e foi para a área de conhecimento de recursos. Em gerenciamento de custos, não houve mudança. Permaneceu igual como antes. Em gerenciamento da qualidade, a mudança era o nome do segundo processo. Antes, o processo era realizar a garantia da qualidade. Agora, ele passa a se chamar gerenciar a qualidade. Na área de gerenciamento de recursos, antiga recursos humanos, o primeiro processo também mudou. Agora, o primeiro processo é planejar o gerenciamento dos recursos, não mais planejar o gerenciamento dos recursos humanos, como antigamente. O segundo processo desta área é aquele processo que veio da antiga área de gerenciamento de tempo, agora, gerenciamento do cronograma, que é estimar os recursos das atividades. Ele aparece como o segundo processo da área de recursos. Os demais processos também tiveram mudanças em seus nomes. O antigo mobilizar equipe do projeto agora é adquirir recursos. Nós não fazemos mais o desenvolvimento do time do projeto, simplesmente desenvolvemos o time. Não gerenciamos o time do projeto, gerenciamos o time. E ganhamos um novo processo nessa área, que é controlar os recursos. Como ficou, então, a área de recursos? Primeiro processo, planejar o gerenciamento dos recursos. Segundo, estimar os recursos das atividades. Terceiro, adquirir recursos. Quarto, desenvolver o time, a equipe. Quinto, gerenciar o time. E sexto, controlar os recursos. Gerenciamento de riscos ganhou um processo a mais. Agora, tem o processo de execução, implementar as respostas aos riscos. É dentro da área de conhecimento de riscos que vamos fazer a implementação das respostas previamente planejadas. Além disso, o processo controlar os riscos que aparecia na quinta edição, agora aparece como monitorar os riscos na sexta edição do Guia PMBOK. Gerenciamento das aquisições é mais uma área que perdeu o processo. O processo encerrar as aquisições foi retirado dessa área de conhecimento na sexta edição. Toda abordagem em relação às atividades de encerramento de contratos, encerramento de aquisições, agora faz parte e é cuidado pelo processo de encerrar o projeto ou fase do projeto na área de conhecimento de integração. Gerenciamento dos stakeholders, gerenciamento das partes interessadas, também teve mudança nos seus processos, nos nomes dos seus processos. Ainda temos o identificar os stakeholders, mas agora nós planejamos não mais o gerenciamento dos stakeholders como era na quinta edição. Planejamos o seu engajamento, o foco é gerenciar o engajamento e pensar como faremos para ter o engajamento dos stakeholders aos nossos projetos. Também o processo controlar os stakeholders foi substituído pelo processo monitorar os stakeholders. Então como ficou a sexta edição do Guia PMBOK comparada à quinta edição? Vejamos, ainda são as dez áreas de conhecimento, mas integração passa a ter um processo a mais, escopo permaneceu como estava, gerenciamento do tempo agora é gerenciamento do cronograma e perdeu um processo, custos permanece igual, custos permanece igual, qualidade permanece igual, recursos humanos, agora é só recursos e ganhou dois processos. Comunicações permanece igual, riscos ganhou um processo, aquisições perdeu um processo e gerenciamento dos stakeholders permaneceu igual. Dessa maneira, nós tínhamos 47 processos na quinta edição e temos agora 49 processos de gerenciamento de projetos na sexta edição. Outra novidade nessa sexta edição é a existência das sessões introdutórias. Quatro tópicos em cada área de conhecimento apresentando tendências, adaptações que se fazem necessárias para que o Guia permaneça aderente à realidade dos projetos. São elas, conceitos-chave para gerenciamento daquela determinada área de conhecimento, tendências e práticas emergentes de gerenciamento daquela área, tailoring, ou seja, uma visão de adaptação dos processos daquela área à realidade daquele projeto, e considerações ágeis ou de ambientes adaptativos dos projetos. Cada área de conhecimento traz essas quatro sessões introdutórias no seu início. Observemos a importância, a relevância que os métodos ágeis ganham na sexta edição do Guia PMBOK. Bom, esperamos então você aqui em ADC para fazer um curso de preparação para a certificação PMP e ser mais um daqueles que garantem a excelência em gerenciamento de projetos. Junte-se a nós!